As imagens foram captadas por câmeras de segurança de um estabelecimento. Elas mostram uma movimentação e, logo em seguida, um sargento da PM com um bebê nos braços. De acordo com as informações, a criança estava inconsciente e sem respirar. Rapidamente, o PM inicia o processo de reanimação. Bate nas costas da criança e até sopra na região das vias aéreas. A mãe, ainda bastante desesperada, se ajoelha em frente ao policial e observa. Mais duas pessoas se aproximam e auxiliam nas massagens. O bebê aparentemente estava engasgado. Após alguns minutos de muita tensão, veio o alívio. A criança volta a respirar e é entregue à mãe. Após esse grande susto e a volta dos sinais vitais do recém-nascido, os policiais militares encaminharam a criança e os pais para uma unidade de pronto atendimento aqui na nossa cidade. As informações é que ele passa bem. E aí Legenda Adriana Zanotto